E aos meus gostosos que tão aqui na frente, um beijo! Ei, valeria! Vem cá comigo, nessa dor da hora Essa é a dança, a dança que se joga Vem cá comigo, nessa dor da hora Essa é a dança, a dança que se joga A cena é cuidado, vem com o rei Luiz Com o futuro da cobra, com a varacuda A cena é cuidado, vem com o rei Luiz Com o futuro da cobra, com a varacuda Ela é sensual, ela é poderosa A dança da cobra Ela é sensual, ela é poderosa A dança da cobra Cuidado com ela, cuidado com ela É perigosa a picada dela Cuidado com ela, cuidado com ela É perigosa a picada dela Coloca a língua e tira a língua Mexe, mexe, mexe até o chão Coloca a língua e tira a língua Coloca a língua As meninas, mexe, mexe Aê, aê As gatinhas Tudo mexendo, mexendo até o chão Maravilha Esse é o prefeito do oranço Alô Judácio Alô Badinha Carraga Corujão Vem cá comigo, olha aqui Dança toda hora Desenha, dança, dança, a dança que se joga Vem cá comigo, olha aqui Dança toda hora Desenha, dança, dança, a dança que se joga A cena é cuidado Pega o velho isso Tão putuca é cobra Com uma vara curta As canta que eu dade Pega o velho isso Tão putuca é cobra Com uma vara curta Ela é sensual Ela é poderosa Vem cá na natureza A dança da cobra Ela é sensual Ela é poderosa Vem cá na natureza A cena cobra Cuidado com ela Cuidado com ela É perigosa A picada dela Cuidado com ela Cuidado com ela É perigosa A picada dela Coloca a língua E tira a língua Coloca, mexe, 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 né O chão Coloca a língua E tira a língua Coloca a língua Mexe, 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 gostosa Em nome de T.A. Produções Daniel agora Tá montando uma fábrica de cerveja Vai, Daniel Ai, oi, 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 oi Corre, me puxa o fone da de fora Ai, abração pra galera da segurança Foi bola Meninas Mexe, bate bom, bate bom Ai, ai, fa